Música Sou Leonor Medeiros, tenho 16 anos e sou de Palmela. A minha primeira participação pela Seleção Nacional foi quando eu tinha 10 anos. Já ganhei dois turnéis internacionais, um internacional da Áustria e o Open Drive by Leclerc, em França. O ano passado, em 2019, sagrei-me campeã nacional absoluta. Já ganhei quatro campeonatos nacionais de jovens e, para mim, o quinto lugar no campeonato da Europa, de sub-16, o ano passado, foi como se fosse uma vitória. O meu ataque favorito é o ferro 8. O meu shot favorito é o shot que vai à direita. O meu clube de golfo é o clube de golfo da Quinta do Peru. Sou conhecida por Medeiros. A minha treinadora é a Cláudia Dantas. É como se fosse uma mãe para mim. E é uma pessoa muito empenhada. Comecei a jogar golfo porque o meu pai já jogava e eu um dia vim experimentar e adorei. E continuo a jogar porque continuo a gostar muito de jogar e porque tenho sido bem-sucedida. Vamos! E aí